Olha aí pessoal, o tamanho da lagartixinha, se eu conseguir se posicionar, vou colocar ela aqui ó, no joelho, fazer carinho nela, aqui ó, vem cá, vem, fica aqui, fazer carinho em você, aqui ó. Não, vem cá, vem cá, aqui ó, ó, fica quietinha, fica, vem cá, vem, filhotinha, a lagartixa é muito útil para acabar com os pernilongos. Filhotinha, vem cá, vem cá, onde você vai? Vem cá. 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 Obrigado.